E aí galera do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo aqui no canal, eu falo para vocês aqui, chegou para mim um presente de aniversário maravilhoso do meu amigo Leandro, que lhe comentou para mim pela Aliexpress, um dronezinho chamado Zangão, como muita gente conhece, para quem está começando na área do drone aí, um dos melhores drones para você começar a treinar, entendeu? Vem nessa casezinha assim, a embalagem dele, a embalagem veio uma embalagem de plástico com envolvido no plástico bolho e essa casezinha vem dentro, vou abrir aqui para vocês, aqui mostrar um pouco do drone Zangão para vocês da Aliexpress. Olha o dronezinho Zangão, tem alguns componentes aqui, Esses componentes que veio aqui, já vou mostrar para vocês agora, primeira mão, protetor de hélices, vem quatro, vem mais duas hélices adicionais, a chavinha, os dois parafusinhos, um que vai no controle e outro que vai no drone, para segurar a bateria, vem mais, o manual, o manualzinho aqui, está em chinês, é outro manualzinho aqui, esse QR Code aqui, você colocar o celular aqui, já vai encaminhar você para o aplicativo correto, que vai no celular, para você fazer vídeos, usamos a telecaptura do celular, o dronezinho vem com esse controle aqui, show de bola, esse dronezinho aqui vem com esse controle aqui, show de bola, aqui vai o celular, mas você pode pilotar ele sem o celular, o celular é mais para fazer gravação, essas coisas também, você pode pilotar lá pelo celular também, na hora tem umas funções aqui no controle aqui, que eu ainda vou descobrir, procurei no YouTube alguma informação sobre esse drone aqui, tem bem pouca informação sobre ele, entendeu? Então eu vou fazer vários vídeos explicando para que serve cada botão desse, para fazer uma playlist, deixar passo a passo, para quem comprar um drone zangão, comprar um drone zangão, e saber para que servem os botões, entendeu? Aqui tem uns botões aqui que, pelo nome a gente já sabe, Stop, quer dizer que é para parar, isso é fácil, então outros botões a gente não sabe para que servem, então, eu vou fazer outro vídeo aqui, mostrando como calibrar também o drone, também procurei, procurei no YouTube, pouco, tive informação sobre esse drone, mas pelo que eu tive informação mais ou menos, a calibragem desse drone, é a mesma da maioria dos drones, então, vou tentar fazer uma calibragem correta aí, uma bateria, esse veio com uma bateria só, no carregador, no controle ali, vai três pilhas, três pilhas, essa daqui só recarregada, que eu tenho em casa, três pilhas, e o mais importante, que é o dronezinho, 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 não é tão grande, nem tão pequeno, praticamente, é a palma da minha mão, praticamente, a palma da minha mão, para facilitar a abertura dele, você vai começar por trás, a hélice traseira, você abre a hélice traseira para cá, abre a outra para cá, aí vem na dianteira, abre da frente, beleza, ó, aberta, tá aqui, a camerazinha dele, ela não se move, essa câmera aqui, essa câmera aqui, ela, quer dizer, na verdade, ela se move, tem essa camerazinha aqui, frontal, e tem essa camerazinha aqui, bem aqui, que você, quando você estiver sobrevoando com ele, você muda a tela, ela vê, embaixo, um ótimo dronezinho, para você começar, a treinar, se você tem intenção, ter um drone maior, e ele, depois de aberto, ele fica, bem grande, enorme, aconselho você, que está começando, não tem noção, de como, voar com o drone, eu também não tenho, vou testar ele ainda, não faça besteira, que nem eu fiz, ligado dentro do quarto, que eu quase quebrei o drone, assim que chegou, usar o protetor de hélice, fundamental, é simples, ele é de encaixe, se você procurou, o jeito certo dele aqui, ele vai encaixar, cuidado para não forçar, os motores, entendeu, você vai achar, o jeito certo dele aqui, você vai montar, muito cuidado, para não forçar, esses motores, que são muito frágeis, esses motores aqui, e queria estar falando, não ligar dentro de casa, se você não tiver, a instrução, de um profissional, brincadeira gente, não ligar, porque o espaço interno, dentro da sua casa, é muito curto para ele, porque para começar, ele precisa de um voo, de decolagem, de decolagem, ele precisa, sobrevoar, entendeu, essa decolagem, então é, altura do telhado, sempre são baixas, entendeu, aí você vai colocar, a bateria aqui, essa bateria aqui, ela veio com 30% de carga, aí eu carreguei, aí você aciona aqui, esse botãozinho, aqui em cima, aí já está procurando, já o controle, ó, ele está procurando, o controle, para ele, iniciar, iniciar, a decolagem dele, então galera, esse dronezinho aqui, é o drone zangão, curta esse vídeo aqui, curta esse vídeo aqui, vou ter várias imagens dele, ter várias imagens dele, e, esse drone aqui, é ótimo para você treinar, é um mini drone, ótimo para você treinar, barato, custou 16 dólares, então, relativamente, é um drone barato, e, 16 dólares, é o equivalente hoje, a 180 reais, hoje está, o dólar, mais ou menos, para você dar, para o seu filho, e para você mesmo, brincar, para você ir treinando, para comprar um drone maior, beleza, galera, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você, como calibrar, esse controle aqui, e fazer a primeira decolagem, com ele, deixe um forte abraço, tchau, tchau, não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo aqui, dronezinho aqui, vamos, vamos aprender a voar, com um dronezinho, beleza, falou, tchau, tchau galera, abraço,